Oi, chegamos, né? Onde é que nós chegamos, Valentim? O Parque dos Dinossauros. O Parque dos Dinossauros. É. Onde é Jesus? Oi? Não. Você viu o Dinossauro Rex? Eu vi o Dinossauro Rex. Cuidado que aqui tem carro. Vem, vamos lá. Vamos desce daí, Vicente. Se tira o capuz. O Valentim está aqui. Onde é o Dinossauro Rex? Estou de olho nele. Pai, vocês têm que dar a mão. Aqui dentro, para caminhar, tem só de mão. Entendeu? Entendeu, Vitor? Vai dar a mão para o pai? Tá. Ó. Mãe. Tira o capuz, meu filho. Deixa eu pegar o capuz. Quem é brabo. Quem é brabo? Pera aí só um pouquinho. Deixa o pai chover o carro. Pera aí só um pouquinho. Dá um oi para o pessoal aí, Sabrina. Oi. Vamos passear hoje? Vamos, então. Dá a mão para o pai? Isso. Vamos lá. Só podemos andar no verde. Porque aqui é o lugar do pedestre, no verde. Ó, aqui nós chegamos. Seja bem-vindo a Aventuras Jurásticas. Ahá. Ó. Ih, olha aqui, ó. Esse aqui é do teu tamanho, Vitor. Olha só esse dinossauro aqui. Olha aí. Olha aí, ó, Vitor. Do teu tamanho. Vai ali. Vai. Olha para a mamãe, Vitor. Vamos lá. Dá a mão para o papai, Vitor. Vamos lá. Vamos subindo aí. Vamos. Vamos lá. Subindo a escada. Não gosta de subir a escada, né, Valentim? Vamos. Pronto. Pronto. Mais um lance. Estamos chegando. Dá aqui nós vamos, Valentim. Parque do dinossauro. Parque do dinossauro. A boca do dinossauro. Olha lá em cima. Olha lá em cima o dinossauro são grandão. É. 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 Quente. Muito bom. Ih, mas lá tem um lá na frente, lá, ó. Vamos lá ver aquele lá, ó. É. Vamos lá ver aquele lá, ó. É. Não. Ele pode me dar uma olhada. Vamos lá ver aquele lá. É. Olha, ele está se mexendo a boca. O que é que tu está comendo? Ele está com medo. Olha lá. Ele está com medo. Ele tem um barco. Vamos lá. Vamos lá passar lá? Não. Não, não subimos, não. Como é que funciona? O quê? Só um pouquinho, um pouquinho, pessoal. Vai, Vicente. Vai ali. Vai ali também. Olha aqui pra mãe. Olha pra mamãe aqui. Olha pra mamãe. Olha pra mamãe aqui, ó. Vitor. Olha. Olha, gente. Olha pra mamãe. Valentim. Não senta no negócio. Olha aqui pra mãe. Vitor, Valentim. Onde? Vitor, olha pra mãe. Onde? Tá, vamos. Onde? 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 Mãe. Mãe. Onde? Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí. E ali? Tem lá. Tem lá. Todos brasileiros, pelo jeito, né? Eu acho que é. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Outro ali, ó. Ó o Valentim, o Valentim. Vem, o Valentim. Vem. Ó. Olha lá. É, ó. É, ó. É. É. Olha lá em cima, mexendo o rabo lá, ó. Olha lá em cima, mexendo o rabo lá. Tem outro, né? Foi lá. Sim. Ó. Ó. Ai. Tá com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele abriu a boca. Ele abriu a boca, ó. Ó, não toque nos dinos, tá? Não pode tocar. Tá. Ó, mãe. Esse aqui não é do Brasil. De onde é que ele é? Argentina? Ó. Mais pequenininho. Outro grandão lá em cima, ó. Ó, ó. Bonito esse aqui, ó. Bonito? Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Pode andar. Mãe. Aham, outro lá em cima. Esse aqui é menor que o Valentim. Mãe. É menor. Hahahaha Mãe. Mãe. Vem dois. Vamos deixar o pessoal passar. Deixa, deixa eles passar. Você, né? É menor. Vamos? Vamos ver onde é que é o Elisado. Mãe, ele é. Ó que ele é grande, hein. 3 metros O que é isso, Valentim? É bem grandão aquele dinossauro, né? Vocês estão com pressa, eu estava correndo pra lá e pra cá, quando chega ali já terminou, quer vendo? Não, não tem nada, ele é grande, ele é grande, ele é grande, vem Vitor, vem, deixa eu ver. Aqui começou a ficar legal já, olha onde saem os seus pequenininhos, e vocês tiraram? Vem aqui ver, olha aqui, olha, sim, olha lá, ele é um churro, olha lá, a gente vai passar por ele, olha esse grandão aqui, olha, esse aí quem é o alho, alossauro, alossauro, tem 2.300 quilos, peso de duas girafas, olha ali! Que grande, né? Olha, tem outro aí, tá faltando um aí, Valentim, vem, ó, dinossauro vai te pegar aí, vem pra cá, Valentim, vem cá, olha lá, ele tá mexendo a cabeça lá em cima lá, ó, tá vendo? Esse aí é o branquiosauro, o argentinosauro, ó, cuidado! Aonde? Olha lá! Olha lá! Olha! Olha lá! Esse é um tiranossauro rex, eu acho. É bem grandão, né? É o blanquiosauro esse aí. É o blanquiosauro esse aí. Olha o outro ali, olha o outro. Olha lá, ó. Ó, tá mexendo a cabeça, ó. Ó, os estecossauros aqui, ó. Quem pegou? Ei, ei, ei. Quem pegou? Quem pegou? Ó, estecossauro aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aí é o estecossauro, ó. Ó, Valentim, o estecossauro aqui, ó. Olha esse aqui, filha. Ó. Esse aqui é brabo, hein? Esse aí, ó, é carnívoro, hein? Cuidado. Cuidado. Esse come criancinha. Vai! 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 Quê? 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 Vai! 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 Esse aqui que é o grandão, ó. Ó. É esse que eu gosto. Olha esse aqui, ó. O balançauro aqui, ó. Isso é carnívoro também, hein? Esse aqui come criancinha. Quanto, né? Quê? Olha, é outro, papai. Tem outro? É esse aqui, né? Olha, assim. Papai, esse vai do outro, papai. Papai, olha, mamãe. Esse é esse tegossauro. Olha aí. Olha lá onde é que tá o Valentim, ó. Espera aí, Valentim. Espera aí. Espera aí. Enlouquecido, né? Espera, Valentim. Esse aqui é legal, né? Isso, né? Olha lá o papai. Olha lá o papai. E esse? Dilofossauro. Dilofossauro. Bonito, né? Eu vou chegar bem pertinho aqui, hein? Olha lá o papai. Olha lá os três. Vai, vai. Ceratossauro. Ele tá lá embaixo, lá, ó. Tá lá embaixo, tá lá embaixo, lá, ó. Segura eles aí, Vicente. Mas como é que eu vou segurar? Com a mão. Que? Que? Ai, que tripézio. Sai da foto da tia, filho. Não pode ir aí, Vitor. Olha aí, papai. Olha aí, papai. Não pode ir aí, Vitor. Aí tem espinho. Sai daí, meu filho. Tu vai te machucar. O que é isso, papai? É, esse aí é o... Ruiossauro. Ruiangossauro. Tem barulho. Tem barulho. Quem é esse aí, Vicente? Linguanodonte. Olha aí, papai. Quem é esse aí? Eu sei. Eu sei. Parasauro... 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 Hum, bonitinho até, não é? Parece um cabrito. Que pescoção grande, não é? Ó, porra! Mãe! 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 Ó, galanídeos. Ó, se deu, deu. Hoje a galinha é de certo. Mãe! Mãe! Ô, que grandão aquele lá, né? Ó, ó. Olha, mexendo a cabeça. Pera aí, eu vou ter que parar de filmar só um pouquinho. É, mãe! Olha onde está! Ô, que feio esse aí, né? Olha esse aqui. Bonitinho esse aqui, né? Ó, os dois ovos sentem. Desculpa de óleo. Ô, Valentim, vem cá! Espinodossauro. Ó! Você é carnívoro também, ó. Que? O que? Fome, né? São! Ai, que mate! Que legal! E já tem esse, que era mais velho? Tem, tem. Depois aí, três? Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Que legal! Vitor, vem pra cá! Não posso, aí fica de baixo. Mãe! Olha aí, ó. Sim, segue a estradinha. Mãe! Olha aqui, ó! Mãe! Olha só! Olha só! Esse aí, ó! Mãe! 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 Não, Vitor! Não pode passar por baixo! Não pode ir aí, Vitor! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Aqui, ó! Vem! Vitor! Ah, então tá bom! Tu não vai ver os outros, então! Vem pra cá, ó! Vem pra cá, ó! Ó, ó! Ó o Tristeroptus! Olha ali o que ele tem como, gente! Esse aqui, ó! Esse aí é bacana, ó! Esse aí que o pai mais gosta, ó! Velo, esse é raptor! Esse aqui é... Esse é perigoso! Esse é perigoso! Lê, Azul! Lê, Azul! Lê, Azul! Lê, Mãe! Lê, Mãe! Vamos lá, vamos, vamos subir Vamos subir Não quer, não quer, fica sentado aqui Lá vão eles, lá vão eles É a escada que eles gostam, né? Vamos subir pela escada, vamos É, pro outro lado, Vitor É pra lá Vou tirar uma foto, nós três Por esse É, é isso aí, né? Não, pra cá, Vitor, nós vamos pra lá, ó Vamos pra lá, vamos Vamos, vamos lá Tem um monte de gente lá, não tem nada Tem lugar lá, vamos Vamos lá, vamos Vamos lá, vamos lá Vem cá, vem cá Aqui não pode subir aí, Vitor Aí não, aí é pra andar na tirolesa Vem cá, aqui, ó Aqui tem lugar, ó, legal Pra nós ver todos os dinossauros Tá em cima, né? Aqui dá pra ver todo o parque, ó Olha lá, o dinossauro de tempo colocou ovo, ó E aí, depois ele vai ver contigo Quem? Tá escuro? Tá escuro? Não, não tá escuro Para de te jogar no chão, hein, mãe O que? O que é que ele faz? Ele é muito brabo, né? Ali onde? No parquinho No parquinho, a gente vai lá no parquinho, então Tá bom? Vamos descer agora? Vai lá no parquinho Ver os ovos de dinossauros Sabia que dá pra entrar no ovo? Como é que é o dinossauro, Valenci? Lá se mais outro Vamos Eu acho que vocês estão com calor com esse casaco aí A mãe nunca tá com calor Vem Dá a mão Você não precisa, né? Posso soltar eles Pessoalmente esse, né? Pra cá, ó Aparentinho Pra cá, ó Tá com medo, Vitória? E aí Só um trichéreos Ó, o terceiro tá aqui, ó Ó, aqui o Lossauro Vocês, tudo bem? Tudo bem Vamos na frente Nosso número 5 e 4 Mãe, mãe, aí Mãe Tem um aí Ó, tem um Aqui, ó Tem uns pequenininhos, ó Será que ali? Eu acho que a gente pode entrar, ó Área exclusiva da equipe fotografica Olha lá onde o metido foi Vitor Vitor, pra cá Mas aí não pode É ele É ele Pra cá, pra cá, pra cá Não pode ir aí, pra cá A entrada é do outro lado Tá, tchau, então Tchau Tchau Ó, nós vamos comer batatinha frita agora Ó Ó, tá aí o outro, ó Vem, Mãe Vem rápido Antes que eles vão pegar Com vocês Vem, Vitor O parque é do outro lado Não dá pra entrar por aí É, é lá, ó Vem aqui, ó Vou te mostrar Tá Vem Ele não sabe, né, Vitor Mãe, olha aí Ali, ó Ali, ó Bem grandão, né Tem um outro ali Deixa eu ver onde é que tem outro, Vitor Ali, ó Ali, ó Olha, ele tava escondido, né Ó, tá escondido Ó, tá escondido Sem medo Olha lá Olha lá Que me envolvendo Grandão Olha lá Tirar no sal O Rex Eu tenho medo Vem, dá a mão pro parque Não vai dar medo É, mas nós vamos lá Tirar no sal O Rex É, aí Ponte, volta Ponte, volta Ó, que grandão Vamos lá no parquinho, vamos É, é aqui, gente Aí, onde? Ah, lá O parquinho Esse é bem grandão Esse é bem grandão Mesmo, hein Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É aí É aí É aí Ah, é banheiro É o banheiro Banheiro Ele não vai te pegar Vem Vem no caldo da mãe Ó, ó Passa por debaixo dele Ó, pronto Nossa, que o cabacão foi achou Deixa eu rolar o tempo Opa Ô, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo Tudo bem? Estão crescendo já? Ah, não Olha lá o parque, ó Olha lá o parque, ó Vitor Aqui, ó Pronto, pode ir pro parque Não, tem isso não pode Isso Eu também vou tirar a minha camisa Ó, Vizente Continua filmando aí Vou lá no banheiro Vou tirar a camisa Vai Não, mano Põe a mão na frente Tira o dedo da frente Não, não O tênis não Não Não, não Não, não Tênis não pode Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Vai Tô vendo o pitário Olha onde tá um e olha onde tá o outro Por favor Vem aqui, Miguel Vem aqui, Miguel Não sei, eu não sei tá o Vitório nem o Valentim Vem, olha pra mim Olha pra mim Vem aqui que a gente vai montar e tem um e eu vou lá pra... cadê o... vai lá com a tua mãe, vai Cadê o Vitor? 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 A mamãe foi... Foi pegar alguma coisa pra comer Eu quero saber onde é que tá o Vitor 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 Pega o Vicente, por favor. Esse aí é de neném, vai nos outros, nesse aqui. O que é isso? É eleição. Ai, amor. Não tem o amigo, não tem o amigo. O tipo de filha, é um amigo? O tipo de filha de filha, é um amigo. O tipo de filha de filha. Pode ser um amigo. Está irritada com isso aí. Está bom aí, Vitória? Está bom? Está difícil. Está difícil? Olha o emburrado aqui. Olha o emburrado. Esse é o triceropto. Oi, Vitória. Oi, Vitória. Olha aí, ó Ei, Vitor, olha aqui pro pai O Lodex saiu Ah, vai lá de novo, vai Sobe pela corda lá, Vitória Sobe pela corda, tu sobe aí, aqui, ó Aqui, ó, aqui, Vitória Vai no ovo? Vai, vai, vai no ovo Vem, Vitória Que legal, vai de novo Vem, Vitória Cadê o Vitória? Já saiu O Lodex saiu Cuidado Tem que descer pela escorrega Vamos pular o amarelo? Então vai de novo Vai de novo Vem, aqui, pula o amarelo Ah, no verde, vai, vai, vai Vai, Carol Muito bem, muito bem Vai de novo Cadê os teus manos? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Vem, vem Tá lá o Vitor também, ó Vai subir aí? Sobe, Valentim Sobe, Valentim Sobe Vem, Valentim Pra cá, ó Pra cá Pra cá Vem Vem, que o Pai te ajuda Vem, vem Vem, vem pra cá Vem Vem Sobe, Vitória Vem Isso, vem vindo Vem vindo Tu consegue, sim Tu consegue, né? Vira agora de costa Viu como tu tá conseguindo? Vem Vitor, pra cá Não foi nada, né? Não foi nada, né? Vem, Vitor, pra cá Vem Tu consegue, sim Tu consegue, sim O quê? O que que tem em ele? O que foi? Foi o Vitor O que que houve? Tá com frio? O Vitor Tá com calor? Tá Eu quero sorvete, papai Tu quer o quê? Sorvete Eu quero sorvete, papai Quer o quê? Sorvete Sorvete Sorvete? A gente vai ter que comer outra coisa em vez de sorvete Vamos ver quem acha primeiro a mamãe e o Pedro Vem Vem, o Pai te ajuda, vem Vem, vem, vem Vem, vem até aqui Eu não consigo Eu não consigo ir até aí pra te pegar Vem Então tu vai ficar aí? Pai O quê? A mamãe A mamãe foi junto com o Teté Vem, Vitor Vem, bota o pé aqui, ó Bota o pé aqui Tá, a parte da cola Vem cá O Pai não consegue ir até aí Eu não consigo ir até aí O quê? O Valentim tá no carrinho? Vem, Vitor Vem, Vitor Vó Bota o pé aqui, ó Levanta o pé Bota o pé aqui, ó Bota o pé aqui, ó O outro também Vem Vem, Vitor Vem, Vitor Vem, Vitor Tu consegue? Bota o outro pé aqui, ó Vem cá, vem Vem, me dá a mão Então vai ter que ficar aí, né? Vem, que eu te dou cola Só que eu não consigo subir até aí Me dá a mão Dá a mão Vem, Vitor Vem 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 Ai, 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 ai Ei, não mexe aí que não é teu Vamos lá, Vitor Vamos lá junto com os manos Dá o dele Dá o dele Ele perde-se Vem, vamos sair daí Sai daí, Vitor Valentim Sai, sai Vamos lá na mamãe Vamos lá na mamãe Esse carrinho não é de vocês, meu filho Sai daí Ai, ai, ai Pai, eu quero mandar Tu quer o quê? Ei, ei, não há pra currar É de vocês, esse carrinho? É, pode ficar aí? Tá bom, eu paro, paro Próximo Vamos lá, Vitor Não, não, Vitor Não Vamos deixar tudo aqui, ó Porque senão depois a gente tem que devolver lá na frente É, é deles o carrinho Tem que sair daí, Valentim Vem Empurra ali pra frente ali pra botar junto com os outros Pronto Aqui, ó Ó Agora vamos lá Vamos lá na mamãe Vem Vem, vamos lá na mamãe Vocês viram? Vem, vamos lá na mamãe Ó, tem um Vamos lá, vamos lá no outro parque Então tá, tchau Tchau, Vitor Tchau, vamos lá no outro parque Vamos Tchau, Vitor Vamos lá no outro parque Vem Vem Vem, vamos lá no outro parque Vem cá, vem Vem, dá a mão pro pai Pai te leva Pai te leva, vem Tá, vamos lá Para de chorar Vamos lá no outro parque O outro parque lá é muito mais legal Vamos lá, aqui, ó Vem com o pai Aqui, ó Aqui, Valentim Aqui, ó Vamos daqui, ó Aqui, ó Chega de chorar, tá? Espera aí só um pouquinho Vamos parar pra fumar Tá dirigindo, Vitor? Tá dirigindo? Vem Ó, o Valentim também tá dirigindo, né, Valentim? Vitor tá aqui atrás A cabecinha dele Tem mais um ainda Todo mundo tá pronto, hein? Isso Pode sair daí Tá preso Lá vai Lá vai Lá vai Oi, Vitorio Oi, Valentim Oi, Vitorio Oi 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 Estaca aqui, aqui Estaca aí Estaca aí, Estaca aí Estaca aí, Estaca aí Estaca aí, Vitor Estaca aí Estaca aí Estaca aí Estaca aí Estaca aí Estou aqui, Vitor. Estou aqui. Estou aqui, Vitor. Estou aqui, Vitor. Estou aqui. Estou aqui. Terminou. Já está tirando o cinto. Vamos ao outro brinquedo agora? Vamos ao outro. Aqui. Fica aqui que nós vamos ao outro brinquedo agora. Tem que esperar. Tem que esperar o Valentim. Nós vamos ali. Espera o Valentim. Espera. Nós vamos ali também. Vem, Valentim. Vem, Vitor. Aqui. Só um pouquinho. Aqui, a fila. A fila para o outro brinquedo. A fila para o outro brinquedo aqui. Esse aí. Espera aí. Espera aí. Não pode entrar. Não pode entrar ainda. Não, Vitor. Não. Vitor. Ah, tu queria pegar a bolinha. Vai lá e leva para o outro lado. A boca lá do outro lado. E dê um beijo no dinossauro. Tem que esperar o outro. Tem que esperar o outro. Tá no lugar lá. Ele tirou o dênis e botou no lugar. Ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Eu tô na frente aqui. Vão. Ele já foi naquele? Já. Esperem. Esperem. Vão agora. E aí? Ó. Pode colocar esse aqui ó. Pode colocar. Pode. aqui ó, esses três estão aqui na eu acho que ali aquela moça ali também tá você não pode colocar? a mãe coloca então não, vem pra cá Valentim vem pra cá, vem pra cá oi oi vai, tu vai dar o toque assim na mão? vai? então tá bom lá vai, vai começar oi 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 Olha a cara, a cara, a cara. A cara, a cara, a cara. A cara, a cara, a cara. 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 São gêmeos? Tris gêmeos. Tem mais um. A cara, a cara. Ajuda ele a botar o tênis. Cadê o Vitório? Tava aqui. Cadê o Vitório, gente? Tava aqui. Vamos pra sorvete. Eu acho que o Vitório não quer sorvete. Tá errado, Vicente. Tá errado, Vicente. Tem que baixar a língua pra fora. O Vitório, o Vitório, o Vitório. Não. Vamos lá então, vamos lá fora, vamos lá agora. Chega de brincar aqui, tá mal Vitória? Sorvete. Sorvete, vou tomar sorvete, vou tomar sorvete. Ó, ó, ele tá brabo aí. Cuidado que ele tá brabo. Tá muito brabo. Ó, vou parar um pouquinho agora. Agora tá filmando. Antes de não tá, viu? Tá bom? Tá fazendo uma esculhambação aí, né, Valentim? Na boca. Vitúvia, tu tá comendo direitinho? Deixa eu ver se tá comendo direitinho. Ah, então tá bom. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Tu, pra variar, sempre fazendo uma esculhambação, né? Mas tá bom, né? É gelado? Tem um paninho pra limpar esse nariz dele? Aí, 500cilatina. Ah, tu quer água? Não, uma coisa, ou outro. Toma água, toma. Não, não. Se vira, né? Ainda mais com sorvete, né? Com sorvete, se vira sozinho, tranquilamente, né? O que é de sorvete mesmo, Valentim? Chocolate Ô, Vitor, de que que é esse teu sorvete? Diz pra mim, olha pra mim e fala o que que é isso Não dá tempo, né? O que que é esse? O que que é o outro que é? Ah, esse aqui, pai, não tinha visto Ah, mas é o seu tiranossauro rex? Não É que eu tinha Cala o nóis Luz, balança Para, Vicente, para Ih, agora Ih, agora Agora complicou mais ainda Vamos de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, Vitor Vamos, Vitor Vamos, anda Vamos, anda, Vitor Ó Para o escorregador Espera Valentim, espera Pera aí, Vitor Tu passou? Tu vai andar de escorregador? Sim Vai andar de escorregador? Não sei se eles deixarem ou andam Tem que esperar, tem que esperar Para andar de escorregador, tem que esperar Toda essa fila Toda essa fila Adulto também pode ir ou só criança? Não sei Até 12 anos Até 12 anos, até tu pode ir Eu posso ir, eu posso ir Tu vai de escorregador? Vai Tá, o Teté, tu cuida deles aqui, Teté Eu vou lá embaixo te esperar eles, tá? Certo? Papai vai estar lá embaixo te esperando vocês, tá bom? Tu vai por último, tá, Vicente? Tu vai por último Tu ficou com medo? Tu ficou com medo? Tu ficou com medo? Ficou com medo? É Ei Avisa quando vier, Vicente Já foi? Oi, aviou Nossa Olha só, desceram tudo isso aqui, ó Foi legal? Vocês gostaram? Vocês Tu quer ir de novo? Quer? Então mais aqui, ó Eu vou levar vocês lá Desce, Vicente Espera, o Teté Tu não desceu? Não pode Tu tem 12 anos? Mas não pode Menores Tem o tamanho também Vamos lá de novo Vamos lá de novo Mas vocês tem que subir não pela escada Tem que subir pelo outro lugar Vem cá, vem Vem, Vitor Aqui, ó Aqui, Vicente Vamos ver o dinossauro aqui também, né Tá dando comida pro dinossauro, Vitor? Esse é herbívoro Esse come folha Então vamos lá, vem Vem, vamos lá Vamos subir de novo Ó Ó Vocês vão subir por um lado E o pai vai filmar aqui por baixo Tá bom? O Vicente vai junto É É Bastante dinossauro aqui, né A minha mamãe não vai comigo? Vem cá Só eu e eles Só tu e eles Meu Deus Vamos três Ó Tem que subir por aqui, ó Não é pela escada Não é pela escada pra subir Ali, ó Aqui, ó Olha aí, ó É por aqui que tem que subir, ó Tem que subir por aqui? Pode, vai também Vai também Eu tenho que ir? Também, também Vai, vocês tudo vão Não, não É por aqui, ó Agora é outra aventura É outra aventura Vai, Vitória Vai É outra aventura É outra aventura Vai Consegue, Vitória? Consegue? Consegue sim, né? Bota o pé na tela Para o lado de fora Isso Aí, ó Vai Isso, Valentim Viu? Bota o pé na tela Aí, Valentim Vai, vai Isso Vai Vai subindo, Vitória Vai subindo Vai subindo Vem por aqui, ó Valentim Vem por aqui Vem Lá, ó Lá naquele lado Lá, ó Lá naquele lado Lá, vai lá Vai, vai subindo Vai subindo Tem que subir Sabe mais Agora vai para o lado de lá, ó Vai para o lado de lá, ó Ali, ó Vai, Vitória O Vitor te ensina O Vitor te ensina Não chora O Vitor te ensina Não, tu tem que vir daqui para baixo Daqui para subir junto com eles Olha lá Olha lá como é que ele está subindo, Vitória Vai, Vitória Tu vai conseguir Tu vai conseguir Tu vai conseguir Sobe, Vitória Mostra para ele como é que é Olha, Vitória Como é que o Vitor faz, ó Não, isso, ó Pela tela, ó Vai subindo pela tela Então desce Então desce Tu não consegue Ó Todo mundo está subindo Só falta tu subir também Ó Vai Eu não quero Eu não quero Eu não quero Menorzinho Mas vai Vai, vai simbora Vai, Vitória Tu é que estava indo bem antes Ajuda o Vitória Ajuda o Vitória Vicente Ajuda o Vitória Está conseguindo, sim Vai, Vitória Vai, Vitória O Teté te ajuda Vai Vai, Teté Vai, vai Porque os outros estão chegando lá Quer subir aqui, ó Não Não O que vai subir também Vem aqui por baixo Vem aqui Filma aí, então Filma aí Filma, vai lá Ô, Teté Volta ali Para pegar ele Volta ali Volta ali Cuidado a tua cabeça Vamos subir com a mamãe Sobe lá na escala A mamãe está lá em cima Vai Vai, vai, vai Vai Vem, Vitória Vem, Vitória Vem, Vitória Vem Vamos lá em cima Vamos lá em cima Sobe aqui Isso Vamos lá Por esse lado Pela rede não Pela madeira Vem, Vitória Vem, Vitória Vem, Vitória Vem, Vitória Amém. Amém. Levanta, Vitor. Vai. Vai, Vitor. Vai sozinho. Vai. Estão fazendo o que o Tequila lembra só de cima de sete, oito anos. Não dá medo? Não dá medo? Vai, Valentim. 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 Vai. Vamos andar. Miguel. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Olha, daí tem que fazer tudo, filha. Tem que andar tudo. De novo, de novo. Vitor. 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 O que é isso? 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 Está apertando os parafusos ou está soltando os parafusos? O que é isso? 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 Vai lá, vai descendo, escorrega, Victor O que é isso? 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 aqui embaixo E aí tá legal, todinha? Beleza Beleza Vai Vem bem louco Nossa, com a cara? Vem, Valentim Vem, Valentim Oi, Oi Você é meio louco, né? Leve Levanta agora, levanta Pressure Um grande Assigue Caí Obrigado.